Gordelícia na cozinha Bom pessoal, vamos começar agora com uma receita gordeliciosa, maravilhosa que a criançada vai adorar, em homenagem a minha mãe que fez muito pra mim na minha infância que é o danoninho de liquidificador, muito fácil e rapidinho, bora? Um copo de água, 200 ml, filtrada, ok? Ok? Duas gelatinas vermelhas, qualquer sabor uma caixinha de creme de leite e uma caixa de leite condensado Bom gente, o mais importante aqui é assim que ferver, você dissolver a gelatina uma de cada vez só que tem um detalhe, normalmente se faz com o dobro de água essa quantidade de gelatina eu faço com menos água porque depois eu vou acrescentar o creme de leite e o leite condensado se você não fizer dessa forma, o danoninho não vai ficar duro, vai ficar mole entendeu? então tem que ficar mais durinho, mais consistente, então dissolve bem e acrescenta mais uma essa receita dá folgado para seis pessoas, tá? Bom, depois de fervido e dissolvido, a gente coloca tudo no liquidificador fiquem atentos, tá? Não tem um sabor específico de gelatina desde que seja vermelha, que geralmente é o mais preferido das crianças aí eu coloco uma caixinha de creme de leite e 200 miligramas de leite condensado esse daqui tem 395, eu não vou colocar inteira tá? porque senão vai ficar super doce são 200 gramas de leite condensado, né? é, 200 gramas de leite condensado para 200 de creme de leite, e basta o restante a gente guarda na geladeira, é claro você pode usar para fazer um brigadeirinho? opa, aí vai ficar melhor quem comendo e bate, opa, não pus na tomada, aí fica difícil, né gente? e bate bem depois de tudo bem homogêneo a gente coloca numa travessa e põe na geladeira por quanto tempo na geladeira, mãe? olha, aí depende muito da geladeira questão de 4, 5 horas é o tempo mesmo da gelatina endurecer vai depender da geladeira que você tiver em casa é, porque dependendo do lugar do Brasil tem gente que coloca a geladeira no número 2, 3, 4 quer dizer, aí vai mais rápido ou mais devagar mas também não recomendo deixar mais forte para acelerar faça com 4 horas de antecedência, 5 horas ou da noite para o dia, que aí está garantido hum, hora de provar a gordelícia do Danoninho de liquidificador vamos lá? olha que delícia hum olha, dá para fazer bolinha igual sorvete mamamia, olha, fica durinho tá igualzinho como se você tivesse tirado do potinho de Danoninho mesmo e ficou feia essa bolinha deixa eu pegar uma mais bonita, vamos lá ah mãe, na barriga é tudo igual olha lá, bolinhas, bolinhas, bolinhas meu Deus do céu hum e o toque final? toque final? cadê o toque final? toque final, toque final oh, apresentável uau grande momento chegou servidos hum, hum Danoninho tchau gordelícia na cozinha tchau 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 tchau